Música Gente, direto da Rabuche, eu vou mostrar pra vocês as novidades da semana Uma palinha, ó, já é essa vitrine linda, toda em azul e rosa Que a gente já tá apaixonada Toda semana a gente está mostrando as coisas que estão chegando Mas a Rabuche tem me surpreendido a cada dia Porque as peças são lindas, com corte maravilhoso E elas são super versáteis Vamos falar em novidades? Bom, isso aqui, ó, é o cantinho das novidades Olhem o que é esse blazer, gente Se não é maravilhoso Isso sem falar nos preços, né? Olhem o preço dele R$249,00 Eles são super bem acabados Eles vestem super bem E não é aquele blazer que tu vai colocar só pra trabalhar É um blazer que tu pode usar com uma peça mais despojada Ou tu pode fazer um terno completo Tu pode usar com uma pochete na cintura Tu pode usar com um cinto na cintura também Que fica bárbaro Ou com uma t-shirt que fica incrível Olha essa camisa aqui que linda Essa camisa com laço Tá super usável também E o que dizer da calça, gente? Nesse marinho Se não tá maravilhosa Bom Olhem aqui Morram com esse blazer aqui Eu acho ele incrível A gente sabe que a alfaiataria Tá super, super em alta E ela sempre deixa a gente arrumada Então são peças que tu usa sempre Aqui Essa blusa aqui Essa blusa aqui, ela tá maravilhosa, não é? Ela tem esse nozinho Mas eu não posso deixar de mostrar isso aqui Não, me contem o que vocês acharam desse vestido aqui Se não é um luxo E olhem o que é essa calça de alfaiataria Gente, as calças de alfaiataria também são super em alta Pra tu usar com uma sandália, com escarpão Ou ela dobradinha, com tênis, no final de semana Fica um luxo E a rabuche tem tudo Pra gente fazer esses complementos Que são as camisetas São aquelas blusas básicas Nos vários formatos que eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Olha aqui, senão é demais essa cor Esses blazers, assim, ó, gente É pra ter um de cada cor Primeiro porque o preço é maravilhoso E segundo porque eles são lindos de morrer Olha aqui a graça dessa blusa Pra usar com uma saia Olha aqui, ó Olha que lindo Daí a gente larga até uma sandália verde Um sapato verde Fica lindo também A parte de camisaria também Da rabuche também é muito bacana Esse tipo de camisa também fica lindo Usar amarrado, com um jeans rasgado Ou até ela super comportadinha Bom, vamos pra cá Porque tem muita coisa ainda pra eu mostrar Isso aqui eu gostei demais Olha que é a estampa desse vestido E olhem a graça desse blazerzinho Bem ajustadinho, bem acinturado Mais curto pra jogar com ele Não é? Mas tem muitas outras peças Que dá pra gente jogar também Bom, aqui nós temos os bores Quando a gente diz que a rabuche tem tudo A gente não mente Vamos ver aqui Aí gente, olha o que é esse blazer Se não é maravilhoso Olhem que lindo isso aqui é Esse aqui a gente pode usar agora Até com uma botinha de cano curto também Que fica lindo jogar com qualquer um dos blazers Eu quero mostrar esse branco aqui Que é incrível Essa é da linha Premium da rabuche E eu quero salientar mais uma vez Que a alfaiataria da rabuche Tem um corte incrível Incrível Olhem o que é essa calça aqui Linda, não é? Olha aqui, gente Olhem o conjunto Se não é incrível A rabuche pra mim assim, olha Eu acho que ela está suprindo tudo em termos de moda Olhem que charme essa blusa aqui em preto e branco O preto e branco é atemporal Ele está sempre em alta Quando a gente coloca o preto e branco Tu sempre está bem vestida Olha aqui, olha Se não é demais Maravilhoso, não é? E nós vamos finalizar Pera aí, antes eu quero mostrar esta aqui também Olhem que legal Olha aqui Com essa nervurinha atrás Esta aqui é uma calça também que eu adorei E elas vestem super, super bem E semana que vem a gente vai falar da versatilidade das roupas da rabuche Mas antes eu vou mostrar pra vocês uma coisinha Ó, venham comigo E antes eu quero mostrar pra vocês que a rabuche Tem uma linha completa de básicas em várias cores Nos mais variados formatos Tá? Pra gente usar no dia a dia A básica sempre é necessária Por R$ 49,90 E o melhor, gente A rabuche é gaúcha E a gente tem o maior orgulho de dizer Que nós temos uma marca gaúcha Que veste bem a mulher E que tem assim, ó Um corte impecável Uma modelagem impecável Hoje eu estou falando direto da rabuche Do Shopping Iguatemi Que fica no primeiro piso A entrada é embaixo do Outback Super fácil de achar Mas tem muitas rabuches por aí Do Shopping Iguatemi E aí Obrigado.